No ar, TJPB Notícias. Programa que aproxima a justiça do cidadão. Olá, eu sou Lenilson Guedes. E eu, Cristiane Rodrigues. Confira agora os destaques do programa. TJPB sobe 57 posições no índice de gestão, governança e infraestrutura de TI do CNJ. Com dois meses de funcionamento, o Sejusque Trânsito da comarca de Patos tem 100% em acordos. Projeto Meu Padrinho Legal beneficia 36 crianças e adolescentes em situação de acolhimento em João Pessoa. No programa de hoje, uma entrevista sobre justiça restaurativa com a juíza Antonieta Maroja, da 2ª Vara da Infância e Juventude da Capital. O Conselho Nacional de Justiça disponibilizou o resultado final do levantamento do índice de governança, gestão e infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação, referente ao ano de 2019. O Tribunal de Justiça da Paraíba, que havia alcançado o nível satisfatório na medição de anos anteriores, atingiu o nível aprimorado em 2019, representando um salto de 57 posições no ranking geral. Entre os tribunais estaduais, o TJPB alcançou a 13ª colocação e, entre os tribunais do país, a 35ª. A comarca de Patos é pioneira na Paraíba na instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, voltado para ações envolvendo acidentes de trânsito. O centro realiza suas atividades através de audiências de conciliação e mediação, a partir da ocorrência de sinistros de trânsito que ensejam em danos materiais aos envolvidos e sem vítimas. Em funcionamento há pouco mais de dois meses, o SEJUSC Trânsito realizou 10 audiências, oito delas resultantes em acordos. O projeto Meu Padrinho Legal beneficia 36 crianças e adolescentes em situação de acolhimento em João Pessoa. Confira na reportagem de Celina Modesto. Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional em João Pessoa podem ter ideia do que é um laço familiar. É que desde 2017 foi instituído o projeto Meu Padrinho Legal, desenvolvido pelo Núcleo de Apadrinhamento Sorriso Infanto Juvenil, o NAPSE. Ele funciona na primeira vara da infância e da juventude da comarca da capital. 36 crianças e adolescentes acolhidos já têm padrinhos e madrinhas. O projeto conta com 53 cadastros ativos, sendo 36 padrinhos afetivos e 17 sociais. Atualmente, 18 pedidos de apadrinhamento estão em análise. O juiz responsável pela criação do NAPSE, Adailton Lassé, explicou que o objetivo da ação é garantir a inserção afetiva das crianças no meio social. Bom, a importância do projeto é justamente fazer com que as pessoas que têm o interesse em apadrinhar, em ajudar de alguma forma crianças e adolescentes, possam agora fazer isso com amparo legal. Daí, a criação do Núcleo, onde eles comparecem em juízo e são cadastrados para essa finalidade. Um dos cadastrados no Meu Padrinho Legal é Elton Falcão. Ele apadrinhou o João Vitor, de 9 anos. O que eu posso dizer sobre ser padrinho, para mim, é um ato de amor, onde é possível acolher mesmo sem adotar. O projeto tem sido tão bem sucedido que outras comarcas do Estado vão replicar, a exemplo de Campina Grande e Patos. Estamos apresentando TJPB Notícias, programa que aproxima a justiça do cidadão. Entrevista Meu nome é Fernando Patriota e hoje vamos conversar com a juíza titulada a segunda vara da infância e juventude da comarca de João Pessoa, Antonieta Maroja. Ela é uma das especialistas na prática da justiça restaurativa em nosso Estado. Doutor Antonieta, o que é a justiça restaurativa e como ela pode ser usada na prática? A justiça restaurativa pode ser usada em qualquer tipo de conflito. Ela, na verdade, é uma nova forma de restaurar o tecido social no momento em que existe um desequilíbrio através de uma violação. Ela pode ser usada dentro e fora do judiciário e vai ter um destaque para o papel da vítima, tendo em vista que a justiça restaurativa, em sua essência, visa responsabilizar o infrator e atender as necessidades da vítima e da comunidade que acabou desequilibrada com esse ato de violência. Algumas pessoas, doutor Antonieta, podem confundir a justiça restaurativa com a impunidade. Isso acontece? A justiça restaurativa, ela não exclui a justiça tradicional. Pode trabalhar lado a lado com a justiça punitiva. Quando a gente tem uma perspectiva restaurativa, nós podemos ou solucionar aquele conflito através única e tão somente dos acordos que decorrem das práticas restaurativas, como também podemos aplicar a justiça tradicional e, ao lado dela, fazer as práticas restaurativas para que o violador se comprometa em, de alguma forma, ajudar a vítima, tirar aqueles prejuízos que a vítima teve em razão daquela violação. Em qualquer tipo de crime, nós podemos, sim, aplicar a justiça restaurativa visando a reabilitação daquele agressor para o caminho que ele deve seguir por toda a vida, a internalização desses valores e, ao mesmo tempo, para que ele colabore no atendimento das necessidades dessa vítima. O que a vítima aí pode facilitar nesse processo da justiça restaurativa? Em qualquer processo de violação, a vítima vai ter consequências, seja de ordem financeira, moral, intelectual, emocional. Muitas vezes a vítima perde a paz de espírito a partir de um ato violador. No momento em que o agressor, ele compreende o erro dele e ele se responsabiliza por atender as necessidades dessa vítima, e ele mostra à vítima o que o levou a cometer aquele ato, que quer ajudá-la a restabelecer aquela paz em que ela vivia antes, seja através de atitudes de um trabalho, às vezes até de um trabalho social em prol daquela pessoa, daquela comunidade. A vítima, ela readquire aquela confiança que ela tinha. Isso estabiliza as relações interpessoais e de toda a sociedade. Então, como a justiça restaurativa pode ser utilizada na socioeducação? Nós trabalhamos com duas perspectivas de justiça restaurativa. Aquela que é aplicada ao lado da medida socioeducativa, e temos também uma outra perspectiva, que é a perspectiva do cuidar do cuidador. Nós temos os agentes socioeducativos, que são aquelas pessoas que lidam diretamente com os jovens socioeducandos. Essa é uma relação que envolve uma tensão. Muitas vezes a gente sabe que a relação do agente com o socioeducando não é sempre aquela relação de cordialidade e de respeito. A partir do momento em que se trabalha essa relação, em que se trabalha as necessidades do agente socioeducativo, e também mostra-se a ele as necessidades do socioeducando, a gente passa a construir uma relação de respeito dentro da socioeducação, que culmina num benefício para a sociedade, porque favorece a socialização desse jovem, a que ele não volte a delinquir. Conversamos aqui com a doutora Antonieta Maroja. Ela é juíza titular da segunda vara da infância e da juventude da comarca de uma pessoa. Doutora Antonieta, muito obrigado por sua participação no TJPB Notícias. Muito obrigada aos ouvintes e um bom dia a todos. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Guarabira realizará, pelo quarto ano consecutivo, o mutirão pró-endividados dos consumidores da Cajepa. O esforço concentrado ocorrerá durante a Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, no período de 4 a 8 de novembro. Com um acervo de 37.709 processos em andamento na plataforma Processo Judicial Eletrônico PJE, a primeira vara de executivos fiscais da capital tem conseguido cada vez mais otimizar seu trabalho. Isso é possível por causa da iniciativa do titular da unidade, juiz João Batista Vasconcelos, com a digitalização das demandas físicas desde o ano passado e com a formação de um cartório virtual em abril deste ano. Estamos apresentando TJPB Notícias, programa que aproxima a justiça do cidadão. Ações e serviços. Do litoral ao sertão, você encontra um centro de conciliação e mediação de conflitos. Para mais informações, ligue para o telefone 3216-1436, nos turnos manhã e tarde. Conciliar é legal. O programa TJPB Notícias vai ficando por aqui. Revisão Geral, Cristiane Rodrigues. Trabalhos técnicos, Pedro Dantas. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Você acabou de ouvir TJPB Notícias, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba. Confira outras notícias no site do Tribunal e nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho